Muita gratidão ao ano de 2023, porque nesse ano eu renasci, né? Ao entrar naquela sala de cirurgia, eu senti muito medo, uma vontade enorme de sair correndo. Mas eu percebi que o medo, ele não era por mim. Um fato curioso é que quando nos tornamos mãe, o nosso maior medo é simplesmente de não estar aqui. É a menina, dá um medo, mas foi daí que eu me lembrei que ser mãe está presente, apoiando, participando e vivendo. Mas eu, eu estava só sobrevivendo, então eu fui com medo mesmo. Foi a terceira melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Obrigada 2023, por me dar essa coragem e recuperar aquela disposição a dar o melhor de mim. Que venha 2024. Que venha 2024, por me dar essa coragem e recuperar aquela disposição a dar o melhor de mim.